Música Começa esta semana na região das missões, um processo aguardado há décadas, que pode mudar a história do Brasil. A primeira etapa é da autópsia do corpo do ex-presidente Jango, deposto pelo golpe militar em 1964. O objetivo é comprovar se a causa da morte foi realmente natural ou se ele foi assassinado por agentes da ditadura, conforme suspeita de familiares. O repórter Jamie Freitas está em São Borja e tem mais informações. A população aguarda com expectativa a eximação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, prevista para a quarta-feira no cemitério Jardim da Paz, em São Borja. O movimento nos hotéis é alto e o município acompanha chegar jornalistas de diferentes partes da América Latina e do país. A comitiva de peritos, prevista para chegar hoje pela manhã, ainda não está na cidade. As chuvas fortes do estado forçaram o cancelamento de um voo da FAB, que partiria de Santa Maria com os técnicos. O governo, o puxo, disponibilizou um ônibus e se deslocou daqui para a base aérea de Santa Maria, para buscar os profissionais. A previsão é de que cheguem entre as 22h e 23h. E amanhã acontece uma audiência pública às 18h, no CPG Tropilha Crioula, com a presença da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Marinho Rosário, representante da Comissão Nacional da Verdade e da Família Goulart. Em reunião, tantos familiares de Janos quanto do governo brasileiro devem reafirmar o compromisso de que os restos mortais sejam devolvidos à cidade natal do ex-presidente. A reportagem da audiência pública e a cobertura completa sobre os processos de ativação, você acompanha a partir de amanhã. Os noticiais da TV Educativa, de São Borja, Jane Freitas, para o Jornal da TVE, segunda edição. O quarto seminário de governo foi realizado hoje em Porto Alegre. O evento reuniu secretários de Estado, presidentes de autarquias e diretores. O objetivo foi avaliar o mapa estratégico dos programas do Executivo e analisar a receita, a agenda e os resultados de projetos. Investimentos, ações, programas de governo, resultados e agenda de obras com a União constituem a pauta do quarto seminário de governo. No centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, secretários, dirigentes de empresas públicas e executivos do governo do Estado estão reunidos nesta segunda-feira. O governador Tarso Genro abriu o encontro. Um governo que vai sim cumprir o seu programa, o seu conformismo do Estado e vai deixar marcado o seu do desenvolvimento, da distribuição de renda, da democracia e da participação, a história do Estado do Rio Grande do Sul. Em seu pronunciamento, o governador destacou a superação de obstáculos, a conquista da confiança dos servidores, os benefícios à economia da recuperação do poder do salário mínimo regional e da nova capacidade de busca de recursos e investimentos pelo Estado. Secretários do governo também apresentaram a sua avaliação, resultados de políticas públicas e novas ações. A chuva forte que atingiu Porto Alegre hoje prejudicou a programação da área infantil da Feira do Livro. As atividades foram suspensas durante a manhã para evitar transtornos. A tarde, tudo funcionou normalmente, inclusive a área infantil. Mas poucos corajosos encararam o mau tempo e foram até a Praça da Alfândega. O movimento fraco incentivou a organização do evento a reduzir o horário de funcionamento. A maior parte das bancas fechou às seis horas da tarde. Alguns eventos previstos para hoje também foram transferidos. A programação atualizada está no site da Feira do Livro. E para quem não consegue ir até a feira aproveitar os descontos, uma ótima notícia. Com muito amor à literatura, mas sem apoio financeiro para estar na Praça da Alfândega, pequenas livrarias da capital criaram um evento paralelo. É a Feira Além da Feira. O projeto Feira Além da Feira é uma iniciativa de livreiros e amantes da literatura na capital. O objetivo é prestigiar as livrarias de bairro, que não participam do evento na Praça da Alfândega, mas promovem suas próprias feiras dentro dos estabelecimentos. A gente não vai para a feira, né? Porque os custos são muito altos, então para nós aqui a gente faz uma feirinha dentro da livraria, né? E com alguns eventos e algumas promoções, né? Essa livraria no bairro Bonfim, em Porto Alegre, possui mais de 8 mil obras. E os descontos podem chegar até 20%. A ideia surgiu numa mesa aqui, nós conversando, a Gabriela e o Jefferson perguntando assim, o que vocês vão fazer? Tem alguma programação especial para a feira? Nós, ah, não temos nada especial, tem alguns lançamentos de livro, mas nada fora do normal. Daí eles perguntaram, vamos fazer alguma coisa? Então vamos. Daí surgiu a ideia, basicamente aí, nesse momento surgiu a ideia da Feira Além da Feira. Esse escritor, autor de dois livros de contos e dois de poesia, lançou sua obra, Falso Começo, dentro da programação da Feira Além da Feira. Eu acho esse projeto da Feira Além da Feira fundamental para as livrarias de calçada, as livrarias de bairro, que não pertencem a esse grande segmento do mercado que, de certa maneira, tem dominado a Feira do Livro nos últimos anos. Essas livrarias estão o ano inteiro na rua, com essas vitrinhas, com livros ainda. E, em geral, também valorizam a literatura naquilo que ela tem de mais, vamos dizer assim, específico. Quer dizer, o livro dos autores locais, os livros de literatura mais tradicional e menos aqueles best-sellers, aqueles livros que estão vendendo numa temporada só, que no ano que vem ninguém lembra. Aqui estão os livros que, ao longo do tempo, sempre permanecem sendo os livros importantes. E o Jornal da TVE termina aqui. Nós encerramos hoje com as imagens da escolha da mais bela gari de Porto Alegre. O concurso que aconteceu neste final de semana teve como vencedora Suelen Abreu, de 21 anos. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE.